E aí amigos, tudo bom com vocês? Rodrigo aqui e hoje pra gente falar de um filme que eu curto muito. É um filme nacional, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se você curte filme policial e de suspense, esse é o filme pra você. E o melhor de tudo, a história do filme foi baseada na história de um livro. Então vem comigo que eu vou contar essa história pra vocês. Aproveitando, já se inscreve aqui no canal se você curte esse assunto de livros, filmes. Eu tenho certeza que vocês vão curtir de montão. Já segue o arroba Moken Pop TV e vem comigo porque hoje a gente vai falar do filme O Escarável do Diabo, minha gente. Esse filme maravilhoso que eu tenho certeza que vocês verem, vocês vão curtir. Mas eu vou trazer aqui uma premissa da história e depois a gente vai fazer uma comparação com... Opa! Uma comparação com o livro porque a história dos dois, meus amigos, é um pouquinho diferente. Até porque essa história aqui é bem antiguinha. Eles eram uma modificada, uma modernizada pra ficar mais a ver com os dias de hoje, né? Então bora lá porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. A premissa, né, desse filme eu vou contar pra vocês. Imaginam vocês morando numa cidade mais pequena. E essa cidade tem muitas pessoas ruivas. E aí começam a morrer pessoas ruivas. E aí é descoberto que o quê? Cada pessoa que morreu antes de morrer recebeu um escaravelho. Mas o que é um escaravelho, Rodrigo? O escaravelho é um besouro espetadinho, numa rolha, já morto, né? Então todos os ruivos que recebiam esse escaravelho morriam. Ah! Eu tô passada, chocada! E aí tinha uma coisa muito curiosa. Porque cada escaravelho era de uma espécie diferente. Cada besouro era de uma família diferente, vamos dizer assim. Cada um deles tinha um nome científico. E esse nome científico significava alguma coisa. Que nem tinha um que significava espada, não sei do quê. E a pessoa que recebeu ele morreu com uma espada no peito. Tinha um outro que significava enveneno, envenenamento. A pessoa que recebeu ele morreu envenenada. E assim por diante, gente. E aí, ao mesmo tempo, a gente vai conhecendo a história das pessoas da cidade. A gente vai conhecendo os personagens. Aqui, nesse caso, a gente tem como personagem principal o Alberto. Que é um menininho, né? Aqui no livro, o Alberto, ele já tem 18, 19 anos. Já está na faculdade de medicina. Essa é uma das principais modificações do livro, tá? O irmão dele, no livro e no filme, meio que acabam ficando meio parecidos. Porque os dois já são adultos, já são maiores, né? E tal. Mas a principal modificação é do personagem principal, né? Que no livro, ele tem ali 18, 19 anos. E no filme, ele é um garoto ali de uns 12 anos. Não fala direito, mas é o que aparenta, né? E aí, gente, o que que acontece? Começa a investigação. Tem o policial Pimentel. E aí, a gente vai vendo ali as investigações e tal. Porque assim, ó. A partir do momento que o irmão dele morreu, do Alberto, começou-se uma investigação, né? E depois que a segunda pessoa morre, que é um bancário, que a princípio, todo mundo achou que era um suicídio, mas com a investigação foi visto que não era. Foi assassinato, porque ele era asmático, ele tinha aquela bombinha, e foi visto que tinha veneno na bombinha dele. Então, o assassino nem se preocupou em mexer no corpo. Tipo, a pessoa mesmo acabou se matando só com o veneno que ele botou lá no negócio, sabe? E aí, foi juntado o 1 mais 1 igual a 2. Porque os dois eram ruivos, os dois receberam os caras velhos, os dois caras velhos tinham significado. E aí, começa uma grande busca por esse assassino de ruivos nessa cidade, tá? E aí, são vários suspeitos, são várias intrigas, né? Igual a do livro. Outra diferença, aqui no livro tem uma artista de teatro famosíssima que acaba morrendo. E aqui, no filme, é uma popstar que foi gravar um clipe na fazenda, lá nessa cidadezinha, que acaba morrendo. Aqui, a gente tem, no livro, personagens morrendo, que aqui eles acabaram transformando, por exemplo, num jornalista, que tem tudo a ver com os dias de hoje, que antigamente não tinha, né? Esse negócio da fofoca da mídia, esse negócio de fazer um áudio, um sensacionalismo, né? Tem celular, coisa que aqui não tinha, era só carta, porque era bem antigamente, em 1970, ele lavava a bolinha, né? E aí, então, assim, gente, tem essa diferença entre os dois, tá? Vou dizer pra vocês que o quê? Que a produção do filme foi uma produção muito boa, o filme é um filme muito bom, eu super recomendo, tá? Vou ser sincero pra vocês que eu não gostei que o personagem principal fosse um fanto juvenil? Não gostei. Preferia que ele fosse maior, pra ser um filme, vamos dizer assim, não mais adulto, porque ficou a investigação, as mortes, sabe? Mas pra que ficasse mais semelhante ao livro. Eu acho, né? Porém, não perdeu a graça, não perdeu o negócio, até porque criança é enxerida, e se mete um tiro num neve, e é por causa, às vezes, dessas enxeridões ali do guri, que a gente acaba descobrindo algumas coisas, né? E o policial também. E uma coisa legal que tem no filme, que não tem no livro, é que o policial aqui, ele tá com uma doença que é tipo Alzheimer, parecida com Alzheimer. Peraí, eu não tenho pra falar o nome pra vocês. Síndrome de Levy, que é uma doença parecida com o Alzheimer, né? Então, assim, gente, é muito bacana, tá? Vamos dizer assim, ó, que nem o irmão dele morreu com uma espada no peito, né? E a amiga do nosso personagem principal, Alberto, é filha do cara da loja de penhores, onde tinha essa espada. Então, automaticamente, o cara também era suspeito, porque a espada tava na casa dele. Aí, quando eles descobrem, a espada tinha sido leloada por um cara de uma outra cidade. Quando eles vão olhar na nota onde tava o nome do cara, tava rasgado bem onde tava o nome do cara e ninguém sabe quem é o cara. Sabe? São várias coisas que vão acontecendo assim. Uma dia do roteiro, de repente. Uma dia do roteiro, né? Mas no livro também tinha. E, gente, maravilhoso o jeito que as coisas são resolvidas, né? Tirando ali coisas que, pô, né? Botar um menino pra ajudar o policial a resolver, eu acredito que tenha deixado a história um pouco infantilizada, vamos dizer assim. Mas, porém, eu acredito que eles fizeram isso, porque o escaravelho do diabo tá na série Vagalume. Se você já leu esse filme, se você já leu livros da biblioteca da escola, você sabe que Vagalume é uma série infantil juvenil conhecidíssima, que já tá aí há anos, anos, e sempre com histórias boas que marcam muito a adolescência, a infância de todo mundo, né? Eu acho que é por isso que, no filme, eles colocaram, então, o nosso personagem principal como um menino mais adolescentezinho, mais pré-adolescente, vamos dizer assim, né? Gente, eu super recomendo. O filme é lindo, a história é maravilhosa, lindo que eu digo, uma produção bonita, né? Um filme brasileiro muito bem feito, tá? Parabéns a todos os envolvidos. Espero que vocês tenham curtido a dica. Eu amei esse filme, queria vir aqui conversar com vocês, fazer essa pequena comparação entre o livro e o filme. E a gente vai ficando por aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo com mais dicas de filmes, mais dicas de livro, mais dicas de cultura pop, pra gente ir conversando nesse canal Maravicherry, combinado? Então, ó, já se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho E Legendas por Quintena Coelho